Bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes neste plenário. Sob a proteção de Deus e de Oxalá, declaro aberta esta sessão solene em comemoração ao Dia Estadual da Economia Solidária, hoje com entrega do diploma Polsinga a pessoas, entidades, movimentos e coletivos que se destacaram no Rio de Janeiro no campo da economia popular solidária. Sou o deputado Valdeque Carneiro, presídio desta Frente Parlamentar, e já estão conosco aqui na mesa a deputada Mônica Francisco, que é vice-presidenta da Frente Parlamentar, o deputado Carlos Mink, que é membro da Frente Parlamentar desde a sua gênese, desde a legislatura de 2011, quando ela foi instalada por iniciativa da então deputada Inês Pandeló, presença também da deputada Enfermeira Rejane, membro da Frente Parlamentar desde seus primórdios, e o deputado Flávio Serafini, igualmente membro desta Frente Parlamentar. Também integram esta mesa conosco o secretário de Estado de Trabalho e Renda, Patrick Velber, aqui entre nós, agradeço ao secretário por sua presença, Tereza Cristina Rodrigues dos Santos, do Fórum Estadual de Cooperativismo da Economia Solidária, e Selecina Rodrigues, já está na mesa, Selecina? Aqui, à direita. Selecina Rodrigues, que nesta mesa falará em nome de todos os agraciados e agraciadas. Eu peço a todos, com a composição da mesa já estabelecida, que fiquemos de pé para ouvir o hino da República Federativa do Brasil. O Vino Ipiranga, as margens plácidas, O povo herói do prato returbante, E o sol da liberdade, raios fúgidos, Brilhou no céu, na pátria, nesse instante, Seu penhor, nessa igualdade, Conseguimos conquistar com o braço forte, Pente ao seio, ó liberdade, Desafio nosso peito à própria morte, Ó pátria amada, e cana da casa, salve e sol, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, De amor e de esperança, a terra desce, Sim, teu formoso céu, risonho e lípido, A imagem do bruseiro resplandece, Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, pavo e do colosso, E o teu futuro espera essa grandeza, Terra adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, farão da América, Iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra, mais que a vida, Teus sonhos lindos, campos, tem mais flores, Nossos bosques, tem mais vida, Nossa vida no teu seio, mais amores, Ó pátria amada, e cana da casa, salve e sol, Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, parúquios, tentas estrelado, Vem de comer de ouro, desta flâmula, Paz no futuro e glória no passado, Mas se erguis a justiça, clava forte, Verás que o filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém de adora, A própria morte terá adorada, Entre outras mil, veste o Brasil, Ó pátria amada, Dos filhos desses sonhos, As mães gentil, Pátria amada, Brasil. Nesta manhã, no plenário da Assembleia Legislativa, Nós realizamos uma atividade Marcada por muitos simbolismos. Em primeiro lugar, quero lembrar Que o Dia Nacional e Estadual da Economia Solidária, Ambos são celebrados em 15 de dezembro, Mas hoje, 10 de dezembro, Quando realizamos esta atividade, Nós temos que fazer referência Ao Dia também Nacional dos Direitos Humanos, Celebrado hoje. E acho que há uma sincronia importante Entre a economia popular solidária E a pauta dos direitos humanos. E quero começar por aí, Lembrando que um dos direitos humanos fundamentais É o direito ao trabalho. E quero, com isso, reconhecer O esforço de trabalho, O esforço de trabalho De homens e, sobretudo, de mulheres, Já que o campo da economia popular solidária É amplamente hegemonizado Pela presença de mulheres Que, por meio de coletivos, Cooperativas, Iniciativas individuais, Enfim, Diferentes formas de agregação Geram trabalho, Renda, Oportunidades, Prestam serviços, Comercializam produtos E se constituem Não num hobby, Não numa atividade periférica, Mas em uma atividade Que pode ser, Seguramente, E tenho afirmado isso Há vários anos, Um dos eixos Capazes de estruturar Um plano estratégico De desenvolvimento econômico e social No Estado, Plano este, Mink, Flávio, Rejane e Mônica, Que o Estado ainda carece De elaboração. Primeiro aspecto, portanto, Que quero ressaltar É o esforço de trabalho, Lembrando do trabalho Como dos direitos humanos Mais emblemáticos e indispensáveis A dignidade humana E a própria vida. Em segundo lugar, Eu quero também Quero também mencionar Um aspecto importante Dessa solenidade Que é A entrega do diploma Paul Singer Um austríaco Radicado no Brasil, Brasileiro por adoção E de coração Que formulou O essencial Do pensamento Econômico No campo Da economia popular solidária. Os conceitos, As teorias, As matrizes de reflexão São da lavra, Da autoria Do professor Paul Singer E de seus colaboradores E colaboradoras. Mas ele não era apenas O intelectual desse setor. Ele era também Um ativista. Porque como professor Da Universidade de São Paulo Que foi por décadas Ele mesmo foi O principal fomentador De diversas incubadoras Sociais Dentro daquela universidade Que geraram frutos, Geraram empreendimentos, Geraram oportunidades, Geraram formação Articulando ensino, Pesquisa, extensão Como é próprio Nas universidades. Mas Paul Singer Não era apenas Um ativista E um intelectual do setor. Era também Um gestor público. E como gestor público Implantou E dirigiu Por cerca de 15 anos A Secretaria Nacional De Economia Solidária A Senais Que foi criada No primeiro governo Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva E que foi Extinta Como uma das primeiras ações Assim que se instalou Em 2016 O governo Ilegítimo Decorrente de um golpe de Estado Do presidente Michel Temer. Paul Singer, portanto, Foi o principal Gestor público nacional Desta área E a sua gestão nacional Estimulou vários municípios Brasileiros E estados brasileiros A criarem também Nas suas estruturas Administrativas Núcleos, secretarias Coordenações Enfim Com diferentes denominações Para gerir a política De EcoSol Ainda uma outra dimensão Muito importante Esta é uma área De trabalho Mas esta é uma área Também muito marcada Pela presença Protagonista De movimentos sociais Que a EcoSol É também Um movimento social Além de ser Uma atividade econômica De outro tipo E nesse sentido Eu quero agradecer Porque esta frente parlamentar Desde a iniciativa pioneira Da deputada Inês Pandeló Que eu quero aqui saudar Como uma grande dama Da economia solidária No Rio de Janeiro Desde a sua fundação Em 2011 Na legislatura Que começou em 2011 Esta frente parlamentar Só existe e funciona Em função do diálogo E da cooperação E do trabalho conjunto Com os movimentos sociais Da EcoSol E eu quero também fazer Esse reconhecimento aqui Lembrando Já perto de concluir Que estamos falando De uma economia Insubordinada Mônica Insurgente Insurreta Porque a economia Popular solidária É a forma De expressar Que outra economia É possível Que é possível Praticar Relações materiais De produção De outro tipo Diferentes E até opostas Aos princípios E valores Da economia capitalista Convencional Se não vejamos A economia capitalista Em geral Está baseada Na competitividade No foco excessivo Na rentabilidade Na exploração Do trabalho Na alienação Do trabalhador No pouco cuidado No pouco zelo Aqui ao lado De um grande ex-ministro Dessa área No pouco cuidado E pouco zelo Com o ambiente natural Que circunscreve Esses empreendimentos Pois bem A economia solidária Funciona Com base Num paradigma Completamente oposto Em vez da competitividade É a cooperação E o associativismo Em vez do foco excessivo Na rentabilidade É a prática Do preço justo Do comércio justo Que remunere dignamente O trabalho Mas não Explore o consumidor Em vez De uma Atividade Despreocupada Às vezes até Criminosa Com o ambiente O foco Na sustentabilidade É um princípio fundamental A exploração E alienação Do trabalho São substituídas No campo do ecossol Por um trabalho Que emancipa Já que são atividades Autogestionárias Os empreendedores E empreendedoras São Eles mesmos Elas mesmas Protagonistas Do seu próprio trabalho Por isso A gente afirma Nessa solenidade Que outra economia é possível E me dirijo Especialmente Agradecendo mais uma vez A presença Ao secretário Patrick Weber Secretário de Estado De Trabalho e Renda Porque no âmbito Da sua secretaria Secretário Se inscreve A economia popular Solidária E nós não temos Tido Sorte no Rio de Janeiro Espero que a sua gestão Seja um ponto De inflexão Porque Efetivamente Nos tem faltado Secretário Patrick E não é de agora E não aponta o dedo Para a vossa senhoria Não se trata disso Mas já há alguns anos Que falta ao Estado Do Rio de Janeiro Uma política pública De Estado Uma agenda de Estado Para estruturar Este campo Que tem dependido Quase que exclusivamente Das iniciativas Das iniciativas Do protagonismo Do ativismo Dos movimentos sociais Com apoios Como o nosso Aqui na Assembleia Legislativa Da Frente Parlamentar Saúde O Conselho Estadual De EcoSol Também Que é uma instância Importante Mas é preciso A presença Do Poder Executivo Com uma agenda pública Com políticas Que fomentem Por exemplo Nós precisamos Até hoje Dos centros públicos De economia solidária Para que a produção Do setor Seja escoada E ao mesmo tempo Haja um espaço Para que os empreendedores E empreendedoras Possam receber Assessoramento técnico Possam se organizar Como é muito importante Nesse sentido Inclusive Saúdo A participação De várias instituições De ensino superior Universidade Professor Eudes Aqui presente Agradeço a sua presença Diretor Reeleito Saúdo A sua reeleição Gloriosa Praticamente Por aclamação No campus Do IFRJ De Niterói E na presença Do professor Eudes Meu querido amigo Lembro a participação Importante De universidades Institutos de pesquisa Institutos de ensino Na colaboração técnica A colaboração especializada Produzindo conhecimento Produzindo pesquisa Fazendo atividade de extensão Que fortalece O setor Por isso Estou muito feliz Que a gente Possa fazer Esse ano Essa solenidade Porque em função Da pandemia Em 2020 Ela não aconteceu E também em função Da pandemia Esse setor Foi duramente Atingido Com as suas atividades Muitos E muitas Passaram Fizeram Uma verdadeira Travessia do deserto Estão fazendo ainda E secretário Patrick A gente não conseguiu Apesar de ter votado Uma lei aqui na casa E apesar de ter sido Estruturado um banco De dados Pela própria CETRAB A época A gente não conseguiu Efetivar o pagamento De um auxílio emergencial Para os empreendedores E empreendedoras Da economia solidária No Rio de Janeiro Embora houvesse Orçamento Embora houvesse Exponibilidade financeira Mas ainda há tempo E eu deixo aqui Uma modesta sugestão Ao secretário Que converse com o governador Que a gente possa Quem sabe Aproveitar uma franja Do superávit Nas receitas Do petróleo Dos roitos Das participações especiais Que a gente possa Aproveitar uma franja Dos recursos Da outorga da CEDAI E que esses recursos Possam ser canalizados Secretário Patrick Para a partir do ano que vem Estruturar uma agenda Assistencial De curto prazo De curtíssimo prazo E ao mesmo tempo De longo prazo Organizando Os principais aspectos Da política Do setor Fico por aqui Nessa saudação inicial Que já se alongou Mas é um prazer Muito grande Presidir essa frente parlamentar E essa solenidade Nesse dia tão emblemático Que é o dia Que os direitos humanos São celebrados Em associação Ao dia estadual E ao dia nacional Da economia popular solidária Outra economia possível E é isso que nós estamos Mostrando aqui No dia de hoje Muito obrigado Eu passo a palavra Para as suas saudações Aqui na mesa Em primeiro lugar Para a vice-presidenta Da nossa frente parlamentar A deputada Mônica Francisco E eu vou combinar De fazer uma De intercalar Fala de parlamentares E fala de outras representações Aqui na mesa Pode ser pessoal Então Deputada Mônica Francisco Tem a palavra Nossa vice-presidenta Da frente parlamentar Aliás eu agradeço muito A todos os trabalhadores E trabalhadoras da Alerje Que viabilizaram Esta solenidade Todos sem exceção E em especial As assessorias Dos mandatos Que acompanham A frente parlamentar Que também trabalham Dioturnamente Para que isso acontecesse Inclusive o nosso festival Eco Solidário No Largo da Carioca Que acontece na sua segunda edição Mônica Francisco Tem a palavra Muito obrigada Presidente Quero saudar A mesa A pessoa De vossa excelência Também Fazer referência A importância Da presença Do secretário De Estado de Trabalho Patrick Welber O quanto Essa presença Ela é Importante Muito simbólica Para nós Primeiro Porque o mais importante É que a gente ouça Os movimentos Os trabalhadores E trabalhadoras Da economia solidária E que a gente possa também Para além De celebrarmos Esse dia Dia internacional Dos direitos humanos Um tema Que vem sendo Tão Aviltado Nos últimos períodos No Brasil Principalmente Nós tivemos 600 mil mortes Evitáveis Evitáveis Em sua maioria Nós tivemos Mais de 19 milhões De brasileiros E brasileiras Lançados No extremo Desemprego Pobreza E fome Nós temos Irmãos e irmãs Brasileiros E brasileiras Mas sobretudo Mulheres negras Hoje disputando Peles e ossos Nós temos 14 milhões De pessoas Desempregadas O economista Ricardo Nunes É muito feliz Quando diz Que a gente Não pode Nem mais Usar Com tranquilidade A categoria De desalentados Porque o que nós temos É desesperados No Brasil E nós vimos Que a economia solidária Os trabalhadores E trabalhadoras Da economia solidária Nesse período Que vossa excelência Menciona muito bem Como deserto Deserto de políticas públicas Que se estendeu E se aprofundou Nesse período Da pandemia Lembrando que Antes da pandemia Nós já tínhamos Um desmonte Da política De economia solidária Nacionalmente E isso Nessa segunda Maior capital Numa capital Que tem um poder De capitalidade Muito grande Que reverbera Para o país inteiro Para a América Latina E para o mundo Que é o Rio de Janeiro Tem uma ação potente No seu fórum De cooperativismo popular Tem uma atuação Muito efetiva Das instituições Das ONGs Dos movimentos Que compõem O fórum de cooperativismo popular Do estado do Rio de Janeiro E estarmos hoje Nesse dia Simbólico Emblemático Celebrando A presença E também Em memória Lutadores E lutadoras Da economia solidária É muito importante Para dizer Que apesar do desmonte Apesar Do descompasso Das políticas públicas Que Concernem ao tema Do trabalho E renda E eu também Presidenta Da comissão de trabalho Seguridade social E legislação social Não posso deixar de dizer O aprofundamento O aprofundamento Da pobreza E do desmonte Das políticas De geração De trabalho E renda De fomento De socorro Aos pequenos empreendimentos É Uma das maiores Tragédias Que nós vivemos Mas apesar disso Nós tivemos A resistência A insurgência E a vontade De fazer acontecer Desses trabalhadores E trabalhadoras E das instituições De fomento Então Estarmos aqui hoje Garantindo Celebrando Apesar dos desafios Que nós Estamos sofrendo Nesse período E que vamos Continuar Porque tem muita coisa Para a gente Batalhar para a frente Um centro de referência De economia solidária Viu, secretário? Essa é uma Grita antiga Que haja um espaço E o Estado Tem uma série De imóveis Que podem ser De referência Inclusive com pesquisa Feita pelo próprio movimento E pelas instituições Que compõem Para que a gente Tenha de fato Um centro Que seja referência Não só de comercialização Mas que seja Referência de formação De qualificação Aqui No Estado Do Rio de Janeiro E que a gente Garanta um avanço Do processo De crescimento De ampliação De fortalecimento Dessa outra economia Que acontece Que tem um PIB Que é real E que manteve Nesse período Muito Muito desafiador Uma série de famílias E principalmente De mulheres Então nós temos A oportunidade Viu secretário Eu quero Falar diretamente Para a vossa excelência De fazer história No Estado do Rio de Janeiro Independente do tempo E acredito Pelo pouco Que falei com vossa excelência Que vossa excelência É uma pessoa Que está disposta A fazer a diferença Então eu quero Deixar aqui Esse pedido Essa solicitação Reverberando também Aqui o pedido inicial Do presidente Da frente Parlamentar em defesa Da economia solidária E também como Presidenta Da comissão de trabalho Deixar aqui Essa solicitação É urgente É urgente Para os trabalhadores E trabalhadoras Da economia solidária E é urgente Para o Estado do Rio de Janeiro Porque a gente Está falando De uma economia direta Mas também De uma movimentação De capital Nos territórios Na cidade Principalmente aqui Nas cidades Cidades do Rio de Janeiro Cidades de Niterói Mas em todo Estado do Rio de Janeiro A partir das suas potencialidades Então celebrar Saudar Todos os movimentos Os representantes aqui Aqueles e aquelas Que irão receber O diploma Polsinger Nossa referência No tema A memória Que nós evocamos Nos momentos difíceis Para lembrar Que uma outra economia É possível Que um outro mundo Melhor é possível E que ele Já está acontecendo A despeito Dos desafios Que a gente Ainda tem que vencer Então tenhamos Uma grande cerimônia Está muito bonita Essa plenária Cheia de lutadores Essa casa Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro É uma casa Muito simbólica Para nós Para mim É uma emoção Porque eu estive Do outro lado Percorrendo os corredores Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Como Fórum de Cooperativismo Popular Do Estado Com muitos companheiros E companheiras Que estão aqui Que eu vejo aqui Pedindo Conversando Convencendo Dos deputados e deputadas Com a nossa referência À época Já mencionada aqui A deputada Querida Companheira Deputada Feminista Mulher de Luta Inês Pandeló Que capitaneou A articulação Com os deputados À época E nós tivemos A felicidade De ver a votação E aprovada Em plenário À instituição Do Conselho Estadual De Economia Solidária Também E do lançamento Da Frente Então Só celebrar E demonstrar Profunda emoção Uma tristeza Também Pelos companheiros E companheiras Que não estão Mais conosco Mas reverenciar A memória deles Seguindo em luta Para que a gente Efetive A política pública De Economia Solidária No Estado Do Rio de Janeiro Parabéns A todos e todas Obrigado Deputada Mônica Francisco Como disse há pouco Esse é um campo Muito estruturado Nos movimentos sociais Eu quero agradecer Aqui a presença De representações Do Fórum Municipal De EcoSol De Nova Iguaçu De Belfort Roxo São João de Miriti Duque de Caxias Paracambi Niterói Nilópolis Rio de Janeiro Campos E São Gonçalo Bom Eu quero Eu quero Passar a palavra Agora Para a sua saudação E agradecendo Mais uma vez A sua presença Ao secretário De Estado De Trabalho E Renda Patrick Welber Vossa senhoria Tem a palavra Muito obrigado Por sua presença Bom dia a todos Gostaria de poder Saudar O nobre deputado Valdeque Carneiro Saudando o deputado Saudo a toda a mesa Gostaria de poder Parabenizar Também a bancada Pela brilhante Iniciativa Por essa solenidade Como disse a deputada Mônica Francisco A economia solidária Hoje É a nossa base Da retomada Econômica Do Estado Do Rio de Janeiro A gente tem que ter Os empreendedores Da economia solidária Como O alicerce Nós vivemos Em um período Pós-pandêmico Se é que existe Pós-pandemia Um número De 1 milhão E 600 mil Desempregados No Estado Do Rio de Janeiro Eu como pessoa Sofro junto Com a família Completei No dia 2 De dezembro 90 dias No cargo E Me sinto Feliz Em poder Estar entregando Em 3 meses O que Não conseguiu Ser feito Por um longo Período Gostaria de dizer A deputada Mônica Francisco Que nós temos Um programa Que é chamado De Casa do Trabalhador Vai se estender Por todos os municípios Do Estado Do Rio de Janeiro E dentro desse programa Da Casa do Trabalhador Nós acomodamos Todos os projetos Da Secretaria De Trabalho e Renda E um dos nossos Pilares É a economia Solidária Na Casa do Trabalhador Teremos lá Um espaço Para qualificação Dos profissionais De acordo De acordo com a demanda E cultura Do seu município Gostaria de poder Anunciar E dizer também Que a CETRAB Através da Comissão De Economia Solidária Tem trabalhado Para aprovação Do decreto De criação De um fundo Especial De atendimento Aos empreendedores Da economia solidária Para poder Fomentar Ainda mais Esse mercado E um convênio Com a AGRI Para que possa Facilitar O empreendedor A colocar Na rua O seu projeto E ter A dignidade Gostaria de deixar A Secretaria De Trabalho e Renda Deputados A disposição Não só Dos senhores Mas de todos Os representantes Da economia social E daria Porque Assim como Os senhores Nós que estamos Na ponta Estamos para Entregar Estamos para Servir E a nossa Obrigação Poder atuar Em favor Daqueles Que são A base Da nossa sociedade Muito obrigado Pelo convite Gostaria de dizer Aos senhores Que estou A disposição E aberto Sempre que possível Um bom dia A todos Os meus Lados Obrigado Secretário Patrick Eu já deixo aqui Secretário Uma demanda Para que possamos Encontrar Secretário Para que possamos Encontrar na semana Que vem Um momento Para que o senhor Possa receber A frente parlamentar No seu gabinete Será um prazer Para nós visitá-lo Inclusive para discutir Sobre esse ponto Que a senhora Mencionou Do fundo Porque nós Já existe um fundo Estadual de ecossol No Rio de Janeiro Foi criado aqui Por iniciativa Desta frente parlamentar Uma lei estadual Em vigor E a gente não consegue Destravar o fundo Nós fazemos emendas Anualmente Alimentando o fundo Na discussão da LOA Mas por alguma razão Ou por várias razões Esse fundo Não é implementado Então a sua parceria Vai ser fundamental Porque esse fundo Já está criado Por lei inclusive Vamos conversar a respeito Será um prazer E aí vamos ajustar a agenda Para a semana que vem Um momento em que Nós possamos nos ver Pode ser? Muito obrigado Secretário Bom, então Na sequência Na sequência Eu passo a palavra Para a sua saudação Ao deputado Carlos Mink Um dos fundadores Desta frente parlamentar Claro Está ligado Alô Bem, bom dia A todas e a todos Queria saudar Primeiro Minhas companheiras E companheiros Da frente Lembrando a vocês todos Que nós Somos deputados Da esquerda E nós participamos Em conjunto De várias outras frentes Vejo aqui A minha companheira Mônica Francisco Que divide comigo Os trabalhos Da comissão Contra a intolerância O racismo E a LGBTfobia Vejo aqui A companheira Rejane Que está conosco Na luta Pela saúde Do trabalhador Meu companheiro Flávio Serafini Na frente Pela saúde mental Pelos direitos E dignidade Das pessoas Com saúde mental E vejo Valdeck Por exemplo Que preside A comissão Ciência e tecnologia Serafini Preside educação E estamos sempre juntos Em defesa Da UERJ Da universidade Da ciência Tão desprezadas E atacadas Pelo obscurantismo Desse governo Insano Insano Eu digo Valdeck Que o Bolsonaro Mônica Francisco É como se fosse Um serial killer Do covid Da Amazônia Dos povos indígenas E também Da cultura Da ciência E da economia solidária É inacreditável Portanto Nós estamos aqui Em várias frentes De resistência Em várias frentes E essa é uma Das mais importantes Eu queria Também O Valdeck Fez um histórico Do Paul Singer Eu Conheci bastante O Paul Singer Eu conheci ele Quando o professor Usei os livros dele Eu sou professor Da UFRJ Usava os livros Do Paul Singer No governo Lula Eu fui dois anos Ministro do governo Lula E fui companheiro De governo Do Paul Singer E nós tínhamos Várias esferas Mônica Conjuntas Por exemplo Nós criamos Reservas extrativistas Para os seringueiros Para os castanheiros Para os juteiros Para os pescadores Artesanais E nós fazíamos Nós fazíamos E aí Me refiro também A Tereza Cristina Rodrigues Que está aqui Conosco Na mesa Pelo Fórum Estadual Do Cooperativismo Da Economia Solidária E também A Selecina Rodrigues Também que nos honra Aqui Aliás Imagino Temos uma mesa Praticamente Paritária Paritária O Valdeque Se esmerou aqui Então Serafine Nós fazíamos Com O Singer Uma dobradinha Nós criávamos E estruturávamos Reservas extrativistas Que é o grande sonho Do Chico Mendes Mas também Os pescadores Se apropriaram Desse conceito Nós criamos Até uma reserva Extrativista marinha Em Niterói Vossa terra Que foi a pedido Dos pescadores De Itaipu Piratininga Para reforçar A economia solidária Também dos pescadores Então Eu tive a honra De trabalhar com ele Neste governo Lula O segundo governo Lula Fazendo a dobradinha Meio ambiente Economia Solidária Que nós criávamos E o Paul Singer Estruturava As redes Valdeque chamou A atenção disso Para que esses produtos Chegassem nos mercados E não ficassem Sufocados pelos atravessadores Quantos produtos Ótimos Eram criados Na economia De base florestal Que não chegavam Aos mercados Das capitais O Paul Singer Como excelente economista Se esmerava E deu sequência a isso Então é sempre bom Lembrar O Paul Singer Nesses momentos Eu falo agora Da importância Valdeque já falou Mônica Francisco Também E seguramente Todos da mesa E do plenário Vão falar desse assunto Nos dias que correm Nós estamos vivendo Um desastre econômico No Brasil Inflação Desemprego Miséria Pessoal amargando Na fila do osso Na fila da pelanca A economia solidária É uma via De criar Milhares de empregos A baixo custo As pessoas Podem se associar E produzir Na área Do artesanato Na área Da agricultura familiar Da pesca Dos catadores De materiais reciclados Catadores e catadoras De materiais reciclados Tudo isso Valdeque exige Um investimento inicial Pequeno E o resultado É muito bom As pessoas Não querem ficar Dependendo De esmola Do governo Querem produzir Mostrar o seu valor Mostrar que podem alimentar Vestir O povo brasileiro Para isso É preciso De muito pouco Esse dinheiro Que desaparece Nas emendas De relator Esse dinheiro Que desaparece Nos juros abusivos E na inflação Provocada Pelo desequilíbrio Da presidência Teria que ser Canalizado E nós enfrentaríamos A miséria E o desemprego De uma forma Digna É claro Que nós Defendemos O auxílio Como defendemos O Bolsa Família Que aliás Era muito mais Estruturado Porque também Tinha a questão De matricular Os filhos A questão da vacina Tudo que esse governo Obscurantista Odeia Bem Eu queria então Falar rapidamente Já estou encaminhando Valdeque para o final Dos nossos Dos Dos Homenageados Do meu mandato Queria saudar também A Denise Lobato Que está aqui A Lourdes Que está aqui Que são as nossas Assessoras Que acompanham A Economia Solidária A nossa frente Desde o início E dizer o seguinte Uma das nossas Homenageadas É a Maria Conceição Rosa da Silva Ela faleceu Há pouco tempo Catadora Líder comunitária Ela Com o nosso apoio Se formou Mônica Como enfermeira Graças ao esforço Dela Então uma daquelas Pessoas que tinha Uma alegria de viver Super solidária Apoiava todos os movimentos Reconhecida na sua área E uma sobrinha Neta dela A Sabrina Vai receber aqui A homenagem por ela Um outro Uma outra homenagem Vai para o movimento Eu sou catador De materiais recicláveis O Tião Santos A Glória Sua irmã O Tião É um dos líderes Nacionais Do movimento Nós sempre apoiamos muito O movimento Dos catadores E catadoras Fizemos várias leis Inclusive Fizemos leis É bom que se diga Para Apoiar todas as cooperativas Por exemplo Todo mundo diz Que é a favor da cooperativa Mas é difícil Criar uma cooperativa É difícil manter É burocracia É licença É dinheiro Quem sabe Quem está na ponta Sabe que é Um osso para criar Uma das leis Que nós fizemos Foi aquela Que tira custos De cartório De junta comercial Isenta As cooperativas Seja de Artesãos Seja de Catadores Seja de Pescadores Seja de Agricultores Isenta Desses custos Quando tivemos Na secretaria Do ambiente A gente Simplificou A licença Ambiental Para várias Dessas secretarias Você não pode Tratar uma cooperativa Como se fosse Uma empresa Tem que simplificar Porque senão Você cria Tanta dificuldade Você acaba Inviabilizando É claro Que algumas Coisas Você não Pode tirar Mas em vez De ser Por exemplo Em vez de ser 20 exigências Para uma cooperativa De catadores Basta quatro A questão Dos bombeiros É importante Porque tem Materiais Inflamáveis Então essa Questão É um ponto Importante Também queria Um dos outros Flominageados Nosso está aqui Doutor Cláudio Santos O Cláudio Santos Ele é Defensor público Da União Da Defensoria Pública Da União Em Volta Redonda Ele tem se dedicado A apoiar Não só Os catadores E catadoras Viabilizar Cobrar dos municípios Que aplicam A lei nacional A lei nacional De resíduos sólidos Que o presidente Lula Sancionou Eu era ministro Estava 16 anos Parada essa lei Eu fui cinco vezes Na Câmara E levei O presidente Lula Sancionou Em 2010 Mas essa lei Diz que as prefeituras Têm que contratar As cooperativas De catadores E não contratam Doutor Cláudio Ele vai em cima Aperta Faz taques E não só Os catadores Também os quilombolas Os índios Aliás Serafine Mônica Rejane Valdeque Nós temos que saudar A defensoria Concluindo A defensoria da União E a defensoria estadual Que é uma ótima defensoria A defensoria pública do Estado É quem protege Os dispossuídos Sempre quando a gente faz audiência De racismo De estudantes De LGBT De mulheres Está aqui a defensoria da União Está aqui a defensoria do Estado E queria também dizer Está sendo homenageado Por outras companheiras e companheiros O MST E eu queria falar do meu orgulho As primeiras ocupações de terra Que eu participei Não era deputado Tem mais de 30 anos Em Nova Iguaçu Mutirão Guandu No início O MST Não tinha uma preocupação ambiental forte Foi feito um trabalho enorme Hoje O MST É o maior produtor De arroz orgânico Da América Latina Junta a questão Social Produzir Com a preocupação ambiental Sustentabilidade Então eu acho que esses exemplos Que a gente tem Do MST Dos catadores Dos artesãos Dos pescadores Com as reservas extrativistas Mostram O caminho E encerro com isso Valdeck falou Singer falou São outros valores A cooperação No lugar do lucro O comércio justo E o preço justo A valorização Eu estava outro dia Em Jardim Gramacho Com o Tião Santos E vi lá Que tinha várias mulheres Da área cultural E da área educacional Os catadores Diziam assim A gente não quer só Dinheiro para catar Nós queremos aumentar O nível cultural Do nosso povo Dos catadores Das catadoras E o nível educacional A gente não quer ser Eternamente explorado A gente quer Crescer E participar Da sociedade Essa é a consciência Essa é a consciência Eu queria saudar A todos os ativistas Da economia solidária Uma salva de palmas A esses lutadores A essas lutadoras Que vão resistir Que vão apoiar a democracia E que vão construir um Brasil Muito melhor Mais justo Mais digno Sem obscurantismo Opressão e miséria Viva a economia popular solidária Viva a economia solidária Obrigado Deputado Carlos Mink Por sua saudação A sua manifestação Eu aproveito aqui A ocasião Para nominalmente Agradecer Obrigado Agradecer O que eu fiz De maneira genérica As assessorias As assessorias Que nos ajudaram aqui Na construção Da agenda de hoje Do nosso mandato Lucivânia Marina Guerra Clarice Janaína Do mandato Da enfermeira Rejane Irene Sônia Latiger Do mandato Do Flávio Alícia Do mandato Da Mônica Cíntia E Carla Do mandato Do Mink Alurde E Denise Lobato Já mencionadas Do mandato Da Zeidã Que infelizmente Não pôde estar conosco Que é membro Da frente parlamentar O João Percebam Que há uma predominância Feminina também aqui Uma forte presença feminina O João Vai se sentir Abraçado Por esse feminino Essa predominância feminina Bom Eu passo a palavra Na sequência Então Para A Selecina Não Para Desculpe Tereza Cristina Rodrigues dos Santos Representando aqui O nosso Fórum Estadual De Cooperativismo Da Ecosol Obrigado Tereza Cristina Por sua participação E por todo o trabalho De diálogo E parceria E colaboração Do Fórum Com a nossa frente parlamentar Então Bom dia Companheiras Que é a maioria E companheiros Eu Agradeço Estar aqui presente Mas agradeço A essa mulherada Maravilhosa Maravilhosa Aguerrida Da Economia Solidária Que é 80% Então Cumprimentando Nossa Deputada Mônica Eu cumprimento Essa mulherada Aguerrida E cumprimentando O deputado Valdeck Eu cumprimento A resistência Que temos Porque realmente O desmonte Da Economia Solidária Está acontecendo E somos nós Militantes Que não estamos Deixando Cair O sonho O realizar Somos nós Militantes Que estamos Mantendo O nosso grupo A nossa militância Que estamos Colocando Alguma coisa Nas suas Mesas Eu dou como exemplo A Dora Militante De Nova Iguaçu Que se não fosse A Dora E outras Militantes E militantes Muita gente Estaria sem Nada Na sua mesa E aí Eu fico muito contente Eu fico muito contente Que o nosso Secretário Em três meses Já conseguiu Realizar várias coisas Mas secretário Precisamos De políticas Públicas Efetivas Precisamos Que algo Seja feito Por essa crise Porque o nosso Povo não aguenta mais O nosso povo Não tem A gente não sabe Mais o que fazer Para manter Cada 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 roxinho Aqui tem uma história Cada roxinho Aqui tem uma história Uma história De luta E superação Eu sou moradora De Belfort Roche Aqui tem todos Os municípios Do Rio de Janeiro E cada um Tem uma história Eu sou Uma mulher Negra Moradora Da Baixada Muita dificuldade E acreditamos Na democracia Na democratização Da economia Sim Uma e outra Economia Pode ser possível A economia Solidária É o que está Mantendo É o que está Mostrando Que isso sim É viável É a democratização Da economia E aí Eu falo Precisamos Que algumas coisas Que há muito tempo Se fala Fala E não ocorre Que é um centro público Estadual De economia solidária Que isso ocorra Que o fundo De economia solidária Realmente Tenha Aconteça Precisamos Precisamos Que O senhor Falou Sobre As políticas Públicas Estão acontecendo Nas secretarias Que vai acontecer Em todas as secretarias Dos municípios Muito bom É uma esperança É uma esperança Para cada rostinho Aqui É uma esperança Para cada rostinho Eu Vou pular um pouco Muitas coisas Que eu falei Antes que eu esqueça Algo Eu gostaria Eu acho que todo mundo aqui Que tivéssemos sim Um centro público Estadual de economia solidária E ainda Que esse centro público Tenha um nome Já saia com o nome Qual seria o nome Gente Vocês com certeza sabem Rafael Rafael Henrique Que é um símbolo Da resistência Que é um símbolo Que Podemos trabalhar Economia com amor Com dignidade Respeitando o outro O meio ambiente Hoje é o dia O dia dos direitos humanos É muito triste Ver as pessoas Sem ter o que comer Morando na rua Porque perderam o direito A ter uma moradia Uma habitação Porque Infelizmente Até o presente momento Nada ainda Ocorreu Para acabar Com essa crise Então Somos nós Que estamos Segurando Os fóruns As instituições De economia solidária Se organizaram Para cuidar Dessa militância Aguerrida Dessas pessoas Que parecem que não tem rosto Mas tem sim Tem rosto e tem história Tem rosto e tem história Então Cada um aqui Está representando Estamos recebendo Porque eu também Estou sendo agraciado Estou aqui representando O FCP Estou representando O FCP Porque A militância Um ajuda o outro Aquela A história Ninguém solta a mão De ninguém Queremos que o governo Também faça isso Conosco Não soltem mais A nossa mão Então, gente Parabéns Parabéns A cada militante Aqui presente Parabéns A cada um E O que queremos? Queremos o quê? Um centro público? Gente Vamos quebrar o protocolo Um centro público? De economia solidária Queremos um fundo De economia Um fundo De economia solidária Já temos Mas que ele comece Realmente A nos dar suporte Que os entraves Que a gente não sabe qual é Que acabe Porque o povo Quem tem fome Tem pressa Então, é isso E eu agradeço Eu tinha muito mais A que falar Mas Nesse momento A gente Vamos O FCP Se coloca Secretário A disposição Para estarmos Dialogando Com o senhor Para ver Que forma Melhor A gente pode Resolver essa crise Obrigada Obrigado Tereza Cristina Representando Nosso fórum estadual Eu já aproveito Aqui para agradecer Ao secretário Patrick Weber Que já abriu a agenda Então Comunico aos deputados E deputadas Membros da frente parlamentar E a representação Do fórum estadual Viu Tereza Cristina Na próxima quinta-feira Ao meio-dia Estaremos no gabinete Secretário Patrick Weber Para os deputados Deputados que puderem Participar E também Convidando A representação Do fórum estadual De ecossol Obrigado Obrigado secretário Bom Eu também quero aproveitar Para incluir no agradecimento Dos profissionais Da LERJ Que ajudaram Nessa solenidade Também o pessoal Do departamento cultural Da assembleia Quero saudar O Nelson Diretor do departamento E a Márcia Ouage Que também Ajudaram muito Para que a gente pudesse Realizar a segunda edição Do festival ecossol Aqui no Largo da Carioca Bom Passo a palavra Para a deputada Enfermeira Regiane Também ativa Participante da nossa frente parlamentar Para a sua saudação Bem pessoal Bom dia Bom dia a todos Bom dia a todas Eu queria iniciar também Saudando Essa mesa Tão importante Aqui nessa solenidade De hoje Cumprimentar Deputado Valdeck Presidente Dessa frente Dessa comissão especial Cumprimentar A deputada Mônica Francisco Deputado Carlos Mink Deputado Flávio Serafini E Cumprimentar aqui O secretário De Estado De Trabalho e Renda Patrick Velber Muito bom a sua presença Tereza Cristina Rodrigues dos Santos Do Fórum Estadual De Cooperativismo Da Economia Solidária Falou agora Muito bem Tereza Chamando As autoridades A sua responsabilidade Queria cumprimentar também A senhora Celina Selecina Rodrigues Quase que as pessoas falam Celina Celina Celeste Selecina E no dia da aprovação do prêmio Falaram de tudo quanto é nome Então Celina Obrigado pela sua fala daqui a pouco Representando as pessoas homenageadas Na data de hoje Assim, eu acho que eu vou ser muito breve Porque Primeiro porque todo mundo que está aqui Sabe da importância da economia solidária Eu me lembro Deputado Valdeck Quando A gente era mais nova E o Mink chamou muita atenção nisso Quando a gente via na televisão Jogando A quantidade de alimentos fora Jogando a quantidade de leite fora Era tomate E a gente ficava falando No desespero Poxa, tantas pessoas Precisando disso Precisando do alimento E o alimento escoando pelo ralo Então a gente tem um Entre quem produz E quem vende A gente tem uma pessoa Chamada atravessador E era dessa pessoa Que se falava na televisão Essa pessoa Que quer ganhar Que quer Ter todos os lucros E quem faz Quem produz É quem está Sendo mais explorado E não é só quem produz Plantando Mas quem produz Organizando Quem produz A matéria Quem produz O equipamento Como foi falado aqui O artesanato Quem faz A reciclagem Quem pesca Então é para essas pessoas Que a gente quer falar E para isso A gente precisa chegar Na população De um modo geral Nós precisamos chegar Nas autoridades públicas Nós precisamos fazer Com que isso aconteça De fato Essa economia solidária No nosso país Coisa que a gente Ainda não consegue Sabe por que, secretário? Porque lá em cima Nesse governo Eles não querem Dar importância Ao trabalho Não querem saber De economia solidária Não Hoje o governo Que a gente quer Tem Está matando O povo É de fome Essa é a realidade A gente está aqui Debatendo Enquanto lá fora Como falou A deputada Mônica As pessoas estão disputando Um pedaço de osso E isso não é invenção De ninguém Passou na televisão Passou na internet Nas redes sociais Então essa é a política Que nós estamos vivendo De um governo De fome De um governo Que mata 600 mil pessoas Que não tem Vacina Não incentiva O uso de máscara Essa semana Selezina Nós Nós debatemos aqui E botaram uma emenda No teu PL Para ele sair de pauta Para você Não ser homenageado Aqui dentro dessa casa Mas nesse dia Sabe o que a gente Estava discutindo O passaporte sanitário Porque os deputados Que estão aqui dentro Dessa casa Não querem Que a população Seja vacinada Que a população Use máscara Não querem Então era disso Que a gente Estava discutindo Aqui dentro Quando teve essa guerra E aí deputada Mônica É impressionante Porque é a maior Bancada Eles foram eleitos Mais de dez Deputados Aqui dentro Dessa casa E aí a gente Tem uma deputada Que sempre lutou Que é a deputada Inês Pandeló Que está todo mundo Aqui homenageando A deputada Que instituiu Instituiu o prêmio Não Instituiu a luta A frente E a deputada Inês Pandeló Está lá do outro lado Porque não está eleita Então é essa A realidade Que a gente Quer mostrar para vocês É difícil Aqui dentro É correlação De forças E para a gente Cobrar Do secretário Secretário Nós Instituímos Já Já existe O fundo estadual Como o deputado Valdeck falou Nós botamos Emendas Eu botei Várias emendas Um valor Ali dentro Para justamente O executivo Gastar Tenho certeza Que todos Que estão aqui Nessa mesa Botaram emendas Só para terminar Já está esgotado Mas todos nós Botamos emendas Nesse fundo Então nós precisamos Que esse fundo Saia da gaveta E realmente Sirva Para Implementar Lá no estado Do Rio de Janeiro A nossa Economia solidária De fato Obrigado Valdeck Eu estou Muito gripada Gripada não Tomei a vacina Estou muito mal Logo assim Que eu homenagear Eu vou pedir licença A vocês Que a gente Não está se aguentando Está bom Gente Obrigada Obrigado Deputado Enfermeira Rejane Quando a gente Começar a entrega Dos diplomas Vossa excelência Começa Para que possa Se preservar Um pouco Bem Eu quero aproveitar Para agradecer Também Nessa sequência De agradecimentos Que tenho feito A uma equipe Muito importante Que tem ajudado A propagar A pauta Da EcoSol No Rio de Janeiro A partir da Alerje Que é o diretor Da TV Alerje Luciano Silva A produtora Da TV Alerje Mônica Puga E a jornalista Mônica Costa Essa equipe Tem ajudado muito A colocar no ar Um programa Que foi uma iniciativa Da nossa frente parlamentar Está no ar Na TV Alerje Que opera em sinal aberto Desde outubro Do ano passado Que é o programa EcoSol Em ação Tanto agradeço A equipe da TV Alerje Agradeço ao presidente André Ciliano Também Que acolheu A nossa proposta De criar Na programação Do TV Alerje Um programa regular Para difundir As políticas As práticas Os princípios Da economia popular solidária E portanto EcoSol Em ação É o nosso programa De TV Bom, tem a palavra agora Para a sua saudação Minha querida amiga Selecina Rodrigues Um grande beijo Para você Selecina Que bom ter você Aqui conosco Na mesa Bom dia a todos E todas E todas Meu nome é Selecina Rodrigues Prazer Estar aqui Gostaria Gostaria de modo pessoal O seu abraço O meu cumprimento E isso muito Me envaidece Porque estar com Rosalice Fernandes Tem sido um aprendizado Uma revolução E uma briga Cada dia Obrigada Rosalice Estar aqui Eu imagino A lembrança Que você deve Trazer Como uma deputada Estadual Caçada Alguns anos atrás E vítima da ditadura Amo você Então Mais uma vez Cá está Selecina Um dia Muito simbólico Maravilhoso Para a economia solidária Eu gostaria de estar mais feliz E festejando mais Mas confesso Que no dia Dos direitos humanos Eu tenho a notícia De que os três meninos Assassinados Que se desvendou Foram torturados Foram três crianças E isso realmente Ofusca um pouco Esse brilho da alegria Mas como eu digo Que a gente chora de noite E luta de dia Estamos aqui Olha Eu estive aqui Desde o lançamento Da Frente Parlamentar De Economia Solidária Junto a Inês Pandeló E na época Eu me perguntava Por que raio de frente É essa Mas nessa caminhada Que eu tenho feito Na economia solidária Nesse aprendizado Que todos nós Empreendimentos De economia solidária Vamos tendo Eu entendi Que a economia solidária Não tem como ser feita Só de empreendimentos Ela precisa De toda essa força De todo esse olhar De cuidado Seja de gestores Do executivo Do legislativo Das universidades Que têm contribuído lindamente Inclusive das assessorias De vocês Que têm sido Atenciosas e cuidadosas Com a gente Aí eu falo Na pessoa da Lucivânia Eu falo Na Sônia Latigia Falo Na Cíntia Que são os canais De comunicação Que quando um deputado Não está presente Envia essas preciosidades Para ouvir nossos lamentos E nossas demandas Essa pandemia Sabe Ela foi uma Primeiro com esse presidente Que eu me recuso A falar sobre isso Nome Essa pandemia Ela veio a nos mostrar Algo que nós Moradores de comunidade Periférica Já sabíamos A que ponto Nós estamos Essa pandemia Veio também A reafirmar Como Que a economia Solidária Age E até nesses momentos De desespero Eu vi Gente Mulheres negras Mulheres periféricas Saindo na frente Quando nos negaram Renda básica Renda mínima Emergencial Quando nos negaram tudo Eu vi mulheres Com um quilo de açúcar Dentro da comunidade Dividir em três Eu vi mulheres Trocando máscara Por cestas básicas Eu vi mais uma vez E isso só faz Com que eu tenha Essa paixão Por esse movimento De economia solidária É você ver Que onde o poder público Não alcança Onde demora Eu queria entender Por que me colocaram Do lado do secretário Isso foi uma provocação A minha pessoa Eu não entendi Já me deu um telefone Não sei se vai me atender Depois Mas me colocaram Aqui com algum fundamento Porque nós levamos Eu vi a força Dessa frente parlamentar Pelo menos na tentativa Na renda mínima Emergencial E ficou lá Empreendimentos Amíngua Empreendimentos Esperando Algum auxílio do governo E ele não veio Ele veio sabe de quem? Ele veio de nós Por nós Estou aqui Entendendo Confiante De que esse fundo Que parece mais uma cabeça De bacalhau Que ninguém vê Que ele vai sair agora E já vai sair tarde Porque a frente parlamentar Fez a sua parte Eles colocaram Emendas E nós acompanhamos isso Porque entender Que o movimento De economia solidária Não são só artesãozinhos loucos Não Nós temos pessoas Muito capacitadas Qualificadas Nós temos tido Apoio das faculdades Nós estamos sentando Nosso traseiro Estudando Lendo E entendendo Loas PPA A gente está sabendo De orçamento Nós estamos ficando Poderosos Então o que falta Agora É que a descontinuidade Acabe O que falta agora É que a gente consiga Com mudança de secretaria Ou não Que o que foi acordado Seja cumprido Porque o senhor me desculpe Seu emprego Toda hora muda E a cada mudança Nós multamos lá para trás Então nós temos a necessidade De que foi iniciado Eu estive no Conselho Estadual De Economia Solidária Durante dois anos Chorando com pressão alta Lamentando E não vi esse fundo nascer Então só para encerrar A minha fala Eu gostaria de dizer A vocês Como é importante Numa pós-pandemia Quando trancaram A gente jogaram A chave fora Como é importante Esses afetos Como é importante Rever os amigos Como é importante Relembrar Que o empreendimento De Economia Solidária Ele não é só Um trabalhador Ele é O trabalhador Que mobiliza Que faz o dever de casa Que faz a militância Que se desloca Do seu local Para estar aqui Nessa casa Em todas as casas possíveis E fazer a lembrança E o pedido A vocês Por favor Que deem um apoio A seus municípios Lá onde a voz Da gente não pode chegar Nós estamos precisando Organizar A nossa sexta plenária Embora seja uma ação Da sociedade civil É preciso Todo o apoio Para que esse movimento Se fortaleça Aqui na Alerje E também nos lugares Mais remotos Dessa vida Porque a Economia Solidária Ela é a porta De saída Para muitos problemas Sociais Que vem acontecendo Assim sendo Independente do dia De pôr o sentido De direitos humanos Que a gente possa Lembrar sempre Que a nossa luta Ela é Todos os dias A nossa luta É todos os dias Em todo o tempo Em todos os setores Então por gentileza Que os municípios Também Possam ser apoiados E contemplados Através das suas redes De ligações Porque temos muita gente Ainda carente De apoio Agradeço mais uma vez E é muito bom Estar aqui novamente E parabéns A todos aqueles lutadores Da Economia Solidária Obrigada Obrigado Selecina Rodrigues Que aqui falou Representando Todos e todas Agraciados e agraciadas Com diploma Paul Singer Edição 2021 Com a palavra agora Encerrando as manifestações Da mesa Meu amigo deputado Flávio Serafini Também em mandato Que participa ativamente Da construção Da nossa frente parlamentar Olá gente Bom dia Cumprimentando aqui A brava Selecina Eu cumprimento Toda a mesa Secretário Deputados Tereza Cristina Cumprimentando As minhas amigas Jujuca E Rosalice Eu cumprimento A todo o plenário A todos os movimentos A todos os lutadores E lutadoras Da Economia Solidária Que estão aqui presentes Essa semana Aconteceu Um episódio Muito grave No nosso país Que foi O presidente Da república Negar O passaporte vacinal Como um elemento De conter A entrada De pessoas De outros países No Brasil Podendo proliferar O vírus Isso é muito grave O Brasil pode virar Palco de turismo Antivacina E isso nos trazer Uma série de variantes Virais E complicar Ainda mais A nossa situação Epidemiológica Mas o presidente Para sustentar Essa posição Colocou o ministro Da saúde Para fazer um papelão E dizer Que se colocava Contra o passaporte Por ser a favor Da liberdade Esse é um discurso Falacioso Que tenta construir Hoje Uma hegemonia No nosso país E tenta se construir Como um discurso Cada vez mais dominante Que leva O individualismo Ao extremo Leva o individualismo Ao limite Da política De morte Eles querem sustentar Que uma pessoa Pode não se vacinar Não usar máscara Mesmo assim Circular Entre as demais Entre os demais Podendo proliferar O vírus Podendo agravar O quadro da doença Como se isso fosse falar Em nome da liberdade Liberdade de contaminar Isso é o extremo Individualismo Isso é fomentar Uma lógica social Que nos fragmenta Que não nos faz entender O mínimo De comprometimento coletivo Que não nos faz entender O mínimo Que sem colaboração Sem cooperação Sem interação social Não há vida É uma falácia É uma falácia Que a gente individualmente Possa garantir A nossa própria vida Não podemos Seria o caos Se a gente conseguir Se todos nós Bilhões de seres humanos Ao redor do planeta Pudéssemos fazer isso Precisamos uns dos outros O problema É que as relações Que a gente estabelece Elas podem ser relações Mais fraternas Mais generosas Mais coletivas Mais solidárias Ou Simplesmente Mais competitivas Mais individualistas Hoje Infelizmente Governam o nosso país Um projeto Que quer Aprofundar O individualismo Aprofundar A lógica Do cada um Por si E um tentando Dominar o outro E infelizmente Esse projeto Não é um raio Em céu azul Ele é fruto De um processo De ideias De disputas Que vem prevalecendo Na nossa sociedade E não foi difícil Um país Que se fundou Sob a lógica Da escravidão Da dominação brutal Da superexploração Do trabalho Com base Na violência Esses ideais Não se disseminam Com muita dificuldade Mas a gente Tem que reverter A gente tem que fazer Como diz O nosso companheiro Mano Brown O trabalho De base A gente tem que Reconstituir Pontes Entre um projeto De sociedade Generoso Solidário E o povo E o povo Está aqui também E está lá fora Está na favela Está na periferia Está no campo E a economia solidária Eu não tenho dúvida É a parte Estruturante Desse novo Caminho É a parte Estruturante Dessa reconexão Com o trabalho De base Que a gente Tem que construir Porque a economia Solidária Ela não só Nos ajuda A construir Uma prática Societal Baseada Na cooperação Baseada Em outra lógica Que não a lógica Do imperindividualismo Como ela nos ajuda A sair de um lugar De quem quer fazer Pelo outro De quem quer fazer Para o outro E nos coloca Num lugar De quem quer fazer Com o outro Isso é fundamental E é por isso Que eu Quando me formei Enquanto militante Quando eu Construía Minha visão de mundo Me colocava Como alguém Que quer lutar Pelo socialismo Eu me identificava Justamente Com aquelas correntes De pensamento Com aquelas ideias Que colocavam O princípio Da autogestão O princípio Do cooperativismo O princípio Da organização Coletiva Como aspectos centrais Isso não é algo Abstrato não Quem está aqui hoje É exemplo Disso É exemplo Dessa luta De quem está Construindo De mãos dadas De quem está Tentando fazer De uma outra forma E não é também Uma história Da carroxinha Do mundo ideal Não É gente que está Trabalhando junto Para ter o que comer É gente que está Trabalhando junto Para produzir É gente que está Trabalhando junto Para garantir Que em territórios Onde muitas vezes A presença do Estado Só se dá através da bala Você tenha Outros mecanismos De interação E de práticas sociais A serem desenvolvidos Então Nós temos aqui Vários exemplos Hoje Eu tenho aqui Dois homenageados Que eu queria falar Rapidamente São o MST Esse grande Projeto nacional Que está presente Em quase todos Os estados do Brasil Organizando luta Popular Organizando luta Pelo direito ao trabalho Pelo direito à terra E organizando também Um projeto Popular e solidário Porque o MST Ele organiza A luta pela terra Mas ele organiza O processo produtivo Ele organiza O povo Para lutar Para conquistar O direito ao trabalho O direito à terra E para produzir De forma solidária De forma sustentável De forma Equilibrada ambientalmente O companheiro Mink Já citou aqui Um exemplo recente Dos mais fortes disso Que é o papel Que o MST Tem cumprido Na produção De arroz orgânico Aliás A agroecologia É um dos maiores exemplos Que a gente tem hoje Da economia solidária Voltada Para uma lógica produtiva Voltada Para uma lógica De transformação Da sociedade De uma ressignificação Da nossa relação Entre nós E também com a natureza E O outro homenageado Que eu trago para cá Hoje aqui Para receber o prêmio Paul Singer É o centro de integração Na Serra da Misericórdia Também um movimento fundamental Que também Perpassa pela agroecologia Para trabalhar Com a soberania ambiental Com a soberania nutricional No contexto da vida urbana De tanta desigualdade Onde o crescimento da pobreza Onde o crescimento da miséria Está tão marcado A gente buscar Ressignificar Ressignificar A nossa luta A gente buscar Garantir soberania alimentar Garantir soberania nutricional E a gente ao mesmo tempo Garantir vida Para quem está sofrendo E também Engendrar Esse novo projeto De sociedade Que a gente quer construir Eu trago esses dois exemplos Para refletir Sobre práticas transformadoras Que eu não tenho dúvida Que aqui eu estou vendo vários Alguns que eu conheço E outros Que eu estou passando a conhecer A partir de hoje E quero dizer o seguinte Aqui está Uma semente De transformação fundamental Não há Num país como o nosso Marcado pelas brutais desigualdades Pela superexploração do trabalho E no último período Por essa lógica individualista Que chegou a fazer Com que aqui Nessa porta Tivesse centenas de pessoas Defendendo essa lógica De eu não preciso usar máscara Eu não vou me vacinar Porque eu quero uma liberdade A liberdade que eles têm tentado exercer É a liberdade de massacrar o nosso povo Já foram mais de 615 mil mortos No nosso país As pessoas estão passando fome O desemprego está batendo recorde E eles continuam repetindo A mesma ladainha Mas não nos pisarão Não nos pisarão Porque a gente tem Com práticas como da economia solidária Reafirmado o tempo inteiro A importância da resistência coletiva A importância de se construir Novos caminhos Viva a economia solidária Viva Paul Singer E viva o dia de luta pelos direitos humanos Obrigado deputado Flávio Serafini Nós passaremos agora A parte da entrega Dos diplomas Paul Singer Mas antes eu queria pedir Que pudéssemos Inspirado na intervenção da Serecina Que pudéssemos de pé Dar uma salva de palmas A Rosalice Fernandes Aqui É muito importante Nunca é demais homenagear e prestigiar Quem foi maltratada pelo arbítrio E eu me lembro, Rosalice De uma Até consegui buscar aqui De uma reportagem Quando da visita Do saudosíssimo Dom Valdir Calheiros Que foi vê-la na penitenciária Enfim Quando você cumpria De maneira absurdamente injusta Aquela pena Então, aliás, recentemente Foi lançado em Volta Redonda Eu recebi Autografado do autor Um livro sobre Dom Valdir Gostei muito de receber Enfim Que bom ter a Rosalice Conosco aqui Pessoal, vamos começar A solidariedade de entrega Iniciando pela deputada Enfermeira Rejane Que vai homenagear As seguintes As seguintes pessoas e movimentos Sim, vamos descer Para entregar embaixo E fazer a foto Para registrar bem Então, em primeiro lugar A equipe de professores e bolsistas Da Incubadora de Tecnologias Sociais Do IFRJ É a equipe Que é Recebe a homenagem Por favor O coletivo A equipe Presente aqui Não tem outro Vou fazer a sequência logo A gente ajuda aqui Bom Agora convido Aí mesmo Selecina Rodrigues Para receber a sua homenagem Selecina Quem tem voz Ajuda a puxar o rurru aí Deputados Vamos lá Uhul Uhul Muito bem Bem Agora Antônio Oscar Peixoto Vieira Uhul Uhul! Dá-lhe a todos cá. Parabéns. Olha só, montamos um grupo de trabalho ali para quinta-feira, está feito um grupo de trabalho para o recrutado. Na quinta-feira nós vamos na agenda para ele vir. Nós vamos fazer um trabalho pronto para ele. Muito bem. Obrigado, deputada enfermeira Rejane. Sinta-se à vontade, se precisar se ausentar, viu? Por favor. Vamos passar, então, agora as homenagens da deputada Mônica Francisco. Por favor. Bom, chamo, então, Luiz Antunes da Penha, que ninguém conhece aqui. Ninguém conhece o Luiz Antunes. Né, Sérgio? Ninguém conhece. Ora, se não fizesse... Se não tiver reclamação, não é Luiz Antunes, droga. Vamos lá, Luiz. Oi, querido. Sou de bola. Bom, 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 bom. Eu nunca esperava isso. Eu espero que venha até para você. Vamos esperar a noite para a cidade que você tem. Vou chamar o Flávio Serafim. Muito bem. Dá-lhe, Luiz. Vou chamar agora a senhora Margarete Carvalho Teixeira. Dá-lhe, Margarete. Tudo bom? Tudo bom? Vou chamar agora a Senhora Margarete Carvalho Teixeira. muito bom. Parabéns, Margareth. Bom, eu chamo agora Maria Regina Fontes. Beleza. Obrigado, Mônica. Agora passamos as homenagens por iniciativa do deputado Flávio Serafini. Depois vamos dar uma foto geral aqui, gente. Depois vamos fazer uma foto geral de todos os homenageados e homenageadas, os deputados e deputadas. Bom, Flávio homenageia um diploma Paul Singer, o Centro de Integração da Serra da Misericórdia, representado aqui por Evelyn Dias. Aplausos. 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 Muito bem. Obrigado, Evelyn. Agora, homenagem ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, representado aqui por João Lucas. Vale, João. Obrigado, João. Obrigado, Flávio. Agora, o deputado Carlos Mink, para entregar as suas homenagens, os seus diplomas, Paul Singer. Começando pelo núcleo da Defensoria Pública da União em Volta Redonda, com o defensor público Cláudio Luiz dos Santos, com quem estive segunda-feira, num belo ato em defesa do projeto proposto pela Defensoria, por sua iniciativa, que é a Defensoria Vai Onde O Povo Está. Quero aproveitar, Mink, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Mink, eu quero aproveitar para desagravar aqui, do plenário da LERJ, o defensor Cláudio Luiz dos Santos, que vem sendo objeto de uma perseguição absurda, única e exclusivamente, porque deseja que a Defensoria vá a campo, vá ao terreno, ao lado de catadores, ao lado dos povos tradicionais. o defensor Cláudio Luiz dos Santos tem todo o nosso apoio. Muito bem. Viva a Defensoria Pública e Popular. Bom, chamo agora, representando a homenageada em memória a Maria da Conceição Rosa da Silva, Sabrina da Silva Santos Bandeira. E agora eu chamo, na sequência, o movimento Eu Sou Catador de Materiais Recicláveis, representado por Sebastião Carlos dos Santos, e por outras representantes também, é claro. Mônica, Mônica, esse presidente, então, chama-se... A senhora que eu reconheço A senhora que eu sou catadoras, eu sou catadora, e a grande vida mais não, eu sou tatadoras. E elas são... Obrigada. Obrigada. Eu liguei. Desgrava. Obrigada. Obrigada. Bom, estava aqui cumprimentando o secretário, que vai precisar se ausentar, para celebrar essa entrega de diplomas, companheiros Glória, Tião. Mas passamos, então, à entrega dos prêmios do deputado, nosso presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária, deputado Valdeque Carneiro, passa a entrega pelas mãos do nosso presidente, em memória ao senhor Rafael Henrique Cunha Miguel, que nos deixou vítima da Covid-19, representado pelo nosso companheiro querido Marcos Coelho. Rafael. 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 Isso, Marquinhos, vamos lá. Força aí. A maior fé é que você... Presente. Bom, continuando aqui a entrega do prêmio Paul Singer pelas mãos do nosso presidente, deputado Valdeque Carneiro, ao senhor Marcos Rodrigo Maciel Ferreira. Nossa, trouxe até o fã-clube. Eu não recebi, então, não vou falar fio-filo. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Seguindo a cerimônia de entrega do prêmio Paul Singer, pelas mãos do deputado Valdeque Carneiro, nosso presidente, passa-se a entrega do prêmio da senhora Tereza Cristina Rodrigues dos Santos. Obrigado. 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 Faça-se a entrega do prêmio da senhora Nilza Franco Portela, representada por Simone Gonçalves. Obrigado. 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 Já foi. Tudo certo. Fechou, fechou. Ele volta para o que eu vou. Gente, então vamos fazer a nossa foto geral. Quero aqui celebrar também a presença da Glória, querida, companheira, Sérgio Trindade, um outro grande lutador, Deise Valença. Muito bom tê-los aqui. Vamos fazer a fotona. A gente vai descer também. Vamos descer, Sérgio. Bom, gente, eu estou recebendo a orientação aqui que regimentalmente a presidência não pode ficar vazia, viu, deputado Valdeque? A presidência aqui não pode ficar vazia, mas eu vou ficar em pé, então não sei. Como é que a gente faz? Fazer a foto? A gente vem para cá, todo mundo? Então a gente vai encerrar, é isso? Então, ótimo, perfeito. Bom, vou seguir o roteirinho aqui agradecendo a presença de todos, todas e todes, deixar registrado agradecimento da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária do Estado do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Agradecimento a todos, todas, 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 todos e todes, ao Departamento de Som, ao Departamento Médico, ao Cerimonial, à TV Alerj, aos nossos companheiros e companheiras da limpeza, segurança, patrimônio e do expediente. Então, tenham todos e todas e todos uma boa tarde, a solenidade está encerrada e vamos para a foto. Estou indo, espera aí. Estou indo, espera aí.